Uma imagem impressionante, o flagrante de um acidente numa rodovia na região metropolitana de Belo Horizonte. O caminhão desgovernado tomba no canteiro central da rodovia. O acidente foi registrado pelo repórter cinematográfico Sérgio Leite. A carga de areia ficou espalhada na pista e, felizmente, o motorista saiu da cabine sem ferimentos. Segundo a polícia, o caminhoneiro tentou furar o bloqueio da estrada, que está interditada por causa de dois acidentes.